Esse aqui é o mar Mediterrâneo e é pelas suas margens que nós vamos fazer a última parte de nossa viagem. Nós vamos seguir desde aqui, de Acre, até Tel Aviv e vamos mostrar todas as belezas que existem pelo caminho. Preparado? Então, viaje comigo! Engana-se quem pensa que Israel é composto apenas por desertos e pelas colinas verdejantes da Galiléia. Boa parte do seu território é banhado pelo quente e azulado mar Mediterrâneo. Essa faixa litorânea, que recebe constantes e refrescantes chuvas, foi povoada há mais de 4 mil anos e nela floresceram várias cidades, algumas das quais permanecem até hoje. Nesse último trecho de nossa viagem por Israel, vamos conhecer primeiro a cidade de Acre, ao norte, e depois seguir em direção sul, até Iafo, ao lado de Tel Aviv. Esta aqui é Acre, uma cidade disputada por vários reis. Um deles foi Ricardo Coração de Leão, que a transformou na capital do segundo reino dos cruzados. As heranças desta época estão por toda parte. A cidade de Acre, ou Acu em árabe, tem como seu maior atrativo as ruínas da Cidadela, construída pelos cavaleiros cruzados a partir do século XII da nossa era. Essa cidadela foi usada por vários governos e para diversos fins, inclusive como prisão britânica no tempo da independência de Israel. Abaixo de suas antigas muralhas, foi descoberto recentemente uma cidade subterrânea, construída pelos cavaleiros cruzados hospitalários. Ela foi preservada durante séculos pela areia e pela escuridão. Nesse labirinto de altas paredes, foram descobertos grandes salões, quartos para doentes, refeitórios e até mesmo restos de uma igreja gótica. Um achado precioso que nos transporta direto para os tempos medievais. Partindo de Acre em direção sul, em poucos quilômetros chegamos a Haifa, a terceira maior cidade de Israel e um dos maiores portos do país. A cidade repousa sobre as encostas do Monte Carmelo e seu principal atrativo é o Centro Mundial da Feba Rai, que inclui centros administrativos, santuários e os impecáveis jardins que cercam todo o complexo. Outro lugar bem conhecido em Haifa é a Igreja de Estela Mares, construída sobre a Caverna de Elias. Ela é muito visitada por turistas e peregrinos. Na frente da igreja, um pequeno monumento lembra os soldados que Napoleão deixou para trás na sua desastrada tentativa de conquistar a região. No meio do caminho entre Haifa e Tel Aviv, nós encontramos esses aquedutos, datados de dois mil anos atrás. Eles foram construídos por Herodes o Grande, para levar a água do Monte Carmelo até Cesareia, a nossa próxima parada. As ruínas da Cesareia Marítima são uma prova da habilidade arquitetônica nos tempos antigos. Nela foram construídos palácios, templos e um grande hipódromo. Cesareia Marítima chegou a ter mais de 120 mil habitantes e foi a principal base dos romanos na Palestina. Esse aqui é o Teatro de Cesareia, construída por Herodes, 20 anos antes de Cristo. Ele construiu essa cidade para homenagear o imperador Júlio César. Depois de percorrer boa parte do litoral de Israel, chegamos finalmente a Tel Aviv, a segunda maior cidade do país e seu principal centro econômico. A cidade foi fundada nas proximidades do antigo porto de Afo e cresceu rapidamente. Hoje, conta com mais de 400 mil habitantes e recebe anualmente milhares de turistas. Essa é uma boa maneira de conhecer Tel Aviv, alugar uma bicicleta e conhecer a cidade. A cidade de Tel Aviv é praticamente plana e conta com uma rede de mais de 80 quilômetros de ciclovia. Uma parte desse caminho percorre o boulevard construído à beira-mar. Tel Aviv É muito seguro chegar em qualquer parte da cidade e as várias estações permitem deixar a bicicleta e conhecer a pé os pontos turísticos. Um deles é o pitoresco mercado de pulgas dos arredores de Iafo. Esse aqui é um outro lugar bacana para você passear em Tel Aviv, a velha estação de trem de Iafo. A velha estação foi totalmente revitalizada e transformada em um shopping a céu aberto, com restaurantes, cafés e lojas de luxo. Não deixe de conhecer também o Museu de Defesa de Israel, bem ao lado da estação. Ele está repleto de armas e histórias sobre as guerras da independência e de conquista. Esse é um prato que você vai encontrar bastante aqui em Israel, chama-se Shawarma. Ele é a carne no espeto, que é retirada, pode ser de carneiro, pode ser de frango ou carne bovina, com salada, pita bread. E se você quiser, um drink bem típico nacional, Coca-Cola. A jovem cidade de Tel Aviv cresceu ao redor desse lugar, o antigo porto de Iafo, que tem mais de 4 mil anos. Por aqui já passaram personagens bíblicos como o profeta Jonas, Dorcas, o apóstolo Pedro, e também conquistadores como Senaquerife e Napoleão, quando tentou conquistar a Palestina. Os nomes Iafo, ou Jafa, significam Bela, e a cidade faz jus ao seu nome. Ela foi construída sobre um monte, que ergue-se 40 metros acima do nível do mar. Isso permite um controle estratégico de toda a área e uma visão privilegiada do litoral. Iafo é um porto natural e é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Hoje o antigo porto de Iafo está todo revitalizado, refleto de cafés, restaurantes e um mercado muito bonito de se conhecer. Só para você não ficar confuso quando vier a Israel, Iafo também se escreve Jafa, ou Iafa, ou então Jope. É tudo o mesmo lugar. Vale a pena visitar toda a área da antiga Iafo. A parte alta e a parte baixa são ligadas por um labirinto de vielas e ruas muito antigas. Na parte baixa, junto ao porto, um moderno mercado oferece um pouco de tudo. Um lugar que merece uma visita demorada. E é aqui no antigo porto de Iafo, as margens do Mediterrâneo, que nós terminamos a nossa viagem por Israel. Espero que você tenha gostado desse país tanto quanto eu e que em breve possa vir a conhecê-lo. Para saber mais sobre os roteiros e ter dicas de viagem, entre no site da Goldtrip. Espero vocês no próximo Viagem Comigo. Tchau! Acho que não precisa dizer que Napoleão passou aqui por Iafo, né? Não precisa dizer que Napoleão passou aqui por Iafo. que era um lugar de ir atrás do que eu e de lá... Não precisa dizer que Napoleão passou aqui por Iafo, né? Não precisa dizer que Napoleão passou aqui por Iafo, né? Não precisa dizer que Napoleão passou aqui por Iafo para Iafo, né? Obrigado.